Abra o seu coração, esta mensagem pode impactar você. Momento da Palavra de Deus. O poder de Deus está aqui nesse lugar. O poder de Deus está aqui nesse lugar. Momento de oração. Vamos falar com Deus no programa Só Deus Resgata Israel, com a apresentação do Pastor Paulo, trazendo para você uma Palavra de Deus para renovar a sua vida. Começa agora! Só Deus Resgata Israel. Glórias a Deus, graças a Deus, boa tarde, glórias a Deus, aleluia. Estamos entrando no ar com o programa Só Deus Resgata Israel, programa exclusividade da Igreja Pentecostal Jesus Cristo Redentor, Ministério Mauá, resgatando vidas e missões. Na apresentação do Pastor Presidente, Pastor responsável pela Igreja em todo o Brasil, Pastor Paulo, e eu quero desejar a todos os nossos telespectadores muita paz, muita felicidade nesta quarta-feira, 6 de dezembro do ano de 2017, onde Deus tem uma Palavra Boa para os nossos corações, aonde quer que você esteja, estou junto com vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado, desde já eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade de estar mais uma vez na TV Sinec, para todo mundo, para os quatro cantos do mundo, aonde estiver uma pessoa, aonde estiver alguém, aonde estiver, vamos dizer, a natureza, eu estou levando para vocês a Palavra de Deus, o endereço da nossa Igreja, a oração, a Palavra de Deus para os vossos corações. Meu muito obrigado mesmo a todos de corações. Antes de nós entrarmos na Palavra, eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje. até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nós estamos felizes da vida, contente por poder estar junto com a família Sinec para todo o Brasil, levando a Palavra do Senhor para todos os corações. Meu muito obrigado. Eu quero, desde já, também abraçar a minha querida e amada esposa Terezinha, que está nos assistindo agora na cidade de Mauá, também o nosso missionário Sérgio Soares Nascimento na Defesa Civil, ali na cidade de Mauá. Eles também estão nos assistindo ali. Obrigado. Também o nosso coordenador da Defesa Civil, o nosso amigo e irmão, nosso querido Sérgio Moraes, que Deus abençoe vocês aí na Defesa Civil. O pastor também, Edson. Obrigado. Que Deus te abençoe. O Arnaldo também. E todo aquele povo bom da cidade de Mauá. Meu muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. É todo o grande ABC. E eu quero também mandar um abraço muito apertado, um abraço do meu coração para o coração de vocês. Ali, os nossos fiéis da Igreja Pentecostal, Jesus Cristo Redentor, o Ministério Mauá, resgatando vidas em missões. Os nossos fiéis, agora eles estão lá, olha, assistindo. Também tem um grande amigo, que está nos assistindo nesse horário também, no centro da cidade de Mauá. É o Adilso Ferroviário. Obrigado, Adilso, ali com a sua Escobaique. Ali é onde as pessoas guardam as suas bicicletas. Ali no centro da cidade de Mauá. Adilso. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Tá bom? E também eu quero parabenizar os nossos pastores, que estão conosco ali. Daqui a pouco eu vou estar dando o endereço da nossa igreja. Hoje nós vamos dar ênfase ao endereço da igreja, porque o ano que vem é de todas as igrejas onde nós estamos instalados pelo Brasil afora. Nós já vamos estar aqui com os endereços de cada uma, nome de cada pastor. Mas ali na cidade de Mauá, eu quero abraçar o pastor João. Obrigado. Que está ali conosco há vários anos. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Também o pastor Reynato Feitosa. Obrigado. Que Deus te abençoe, família. Pastor Pedro, meu carinho grandemente. Que Deus te abençoe. pastor Gerso, que hoje viaja para o estado de Alagoas. Ele vai para a cidade de Estrela de Alagoas, onde ele vai sondar a terra. E provavelmente ali ele vai abrir uma igreja também. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe, a sua filha, a sua família. Que Deus te abençoe grandemente aonde quer que você esteja. Nós estaremos com você, porque Jesus está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E ele já se faz presente aqui neste lugar. Eu também quero mandar um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo, para as irmãs do circo de oração Rosas de Saron, que hoje tem ensaio às 19 horas e 30 minutos. Elas estarão ensaiando, se preparando para esses quatro dias de festividade, de agradecimento a Deus, na igreja onde nós congregamos. Igreja Pentecostal Jesus Cristo Redentor, Ministério Mauá, resgatando vidas e missões. E elas estão ali louvando a Deus nesses quatro dias. Estão se preparando, estão somente. E eu tenho certeza que Deus vai usar vocês muito. Eu tenho certeza que Deus vai bradar, através do louvor, vocês louvando para o Brasil inteiro, porque vai ser ao vivo também, no sábado. E vocês vão ganhar muitas almas para Jesus ali naquela cidade de Mauá e outras cidades de circo vizinha também. Tá bom? As irmãs do circo de oração Rosas de Saron, que Deus abençoe. A missionária Terezinha, que Deus abençoe grandemente. Também o presbítero Toninho, que vai estar, um dos nossos cultos lá no sábado, ele estará também junto conosco ali, em nome de Jesus Cristo. Eu quero mandar também um abraço e a paz do Senhor Jesus para a cantora Mirim, a minha neta, a Yasmin Vitória, que também estará louvando no sábado, especialmente ali junto com as irmãs, e também a cantora Lourdes, que Deus abençoe. E ontem também encontrei com o pastor Enio, da igreja Casa da Bença. Hoje ele me dá resposta, se vai estar conosco ali também, na nossa igreja, no sábado. Tá bom, pastor? O senhor está aí nos assistindo agora, na cidade de Mauá. Obrigado. Ele mora em Sorocaba, mas nesses dias ele está em Mauá, ali na Casa da Bença, também fazendo a obra do Senhor. Meu muito obrigado, meu carinho, para estar passado o recado. Agora nós vamos orar. Eu ontem quero avisar os irmãos, ontem na nossa igreja, irmão. Deus ali fez algo tremendo. Foi um culto tão abençoado. Eu pude ver, irmã Janaína, que Deus, ele é o mesmo. Ele continua fazendo milagre. Milagres que só Jesus, só Deus pode fazer. E ali ontem, pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Me passaram até num tempo muito bom, 35 minutos, para me expressar através da liturgia da palavra. E ali Deus trabalhou no dom de revelação. Ali tinha pessoas que realmente não estavam com uma situação boa espiritualmente. Mas, ao receber a oração por imposição de mão, aquelas pessoas ali ficaram libertas. E não foi somente uma pessoa que estava com problema espiritual. Não. Eram várias pessoas. Em várias pessoas, ali foi revelado três pessoas que elas estavam passando momentos insuportáveis. Porque a pressão do inimigo sobre aquelas vidas era muito grande. E através da oração, todos com as mãos santas estendidas em direção daquelas mulheres, ali elas receberam a bênção. E hoje não é diferente. Deus fala a mesma coisa através da televisão, porque nós estamos alcançando o mundo inteiro através da TV Sinec. É um canal de televisão web que nós temos aí uma quantidade de pessoas incalculável. Não dá para contar. Nós sabemos quando levantamos o excesso, www.tvsinec.com.br e lá aparece a quantidade de pessoas que estão nos assistindo agora. E nós vamos orar. Eu vou pedir a Deus que transforme essa água comum em uma água ungida. Para que através da água ungida, aquelas pessoas que bebam daquela água, eles poderão ficar curados. Eles poderão receber da parte de Deus a sua bênção. Pessoas cancerosas, porque é o câncer. Ele virou uma epidemia tão grande no mundo, que a cada instante é diagnosticado uma pessoa com câncer. Mas através da água ungida, através do poder de Deus, muitas das pessoas já foram curadas. Eu estou com três crianças no meu lar, três crianças que já foram ao médico, tomaram medicamento e não conseguiram obter sucesso. E ontem a minha neta, a melícia, a melicinha estava doente. E eu falei com Deus, chorei, minhas lágrimas desceram. Eu falei, Deus, já passaram pelos médicos. Tomaram medicamento, o médico fizeram a parte dele. Mas eu, como ministro da Palavra de Deus, eu tenho que fazer a minha parte também. E ali orei e graças a Deus, minha filha, minha neta, naquele momento, ela já não estava comendo, passou a se alimentar. E hoje à tarde, minha filha levou ela novamente ao médico, porque ela tinha que passar pelo médico para observar e ver como estava a situação dela. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus Cristo cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo. E ainda mais, além do mais, é graças a Deus e bom por isso que Ele nos promete vida eterna. Vamos orar a Deus. Eu peço que você coloque um copo com água, uma garrafa, uma panela, o que você tiver, um pote, um filtro, e ore também com as suas palavras, independente qual o seu crédito religioso, ore, clama a Deus, porque fala a Deus tudo o que pedir de oração, crendo recebereis. E eu acredito, porque eu já fui, eu já fui beneficiado de Deus através da oração. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta grande oportunidade, Pai. mais uma vez, eu estou aqui através de um canal de televisão web, com uma garrafa de água na mão, e o nosso telespectadores que creio, que acredito, que confiam, que através da oração, Deus opera sinais. essa água comum que está aqui ao meu lado, na minha mão, Pai. Passe a ser, a partir de agora, uma água ungida, como as demais que estão também acreditando que este milagre vai acontecer. Jesus Cristo amado, Espírito Santo, aquele que nos conduz, Pai. Eu clamo a Ti neste momento, em favor deste homem, desta mulher, deste adolescente, desta criança, que deve estar passando, se tiver, se não tiver, que o Senhor abençoe, mas que estiver doente, que haja cura. O canceroso, quando tomasse a água, ele seja curado também, e testemunhe, que Jesus Cristo faz milagre. Pai, eu acredito, porque eu vi, dentro da Bíblia, que Lázaro estava morto, há quatro dias, Jesus orou, Deus ouviu a oração, e Lázaro ressuscitou. O mesmo Jesus, orou na sogra de Pedro, que estava com febre, e ela ficou curada. O filho da viúva de Nain, estava no esquife, Pai. Jesus colocou a mão, e disse, levanta a mancebo, e anda. E aquele rapaz, levantou, e andou. e através desta oração, desta água ungida, quando este homem, este empresário, esta mulher, este médico, independente, qual é o crédito religioso, quando ele tomar desta água, o melhor vai acontecer, porque o nosso Deus, é Deus de já, e Ele opera sinais de prodígios, de maravilhas, e os sinais seguirão, aos que acreditam. Abençoe o nosso país, o mundo, meu ministério, este canal de televisão, o Brasil, a nossa igreja, e nos dá paz, nos dá alegria, nos derrama felicidade, e nos ajuda, Pai, a vencer o mal, em nome do Senhor Jesus. Fale comigo. Amém. Que Deus nos abençoe. Possa tomar, um pouco da sua água agora, e você vai falar para mim assim, Pastor Paulo, eu estava doente, com dor, e depois que você tomou a água, depois da oração, você vai falar, passou a dor. Mas para isso, você tem que acreditar. Não podemos, murmurar, porque eu já vi surdo, ouvir, mudo falar, aleijado andar, cego enxergar, e morto ressuscitar. Eu pude vivenciar, isso que eu estou te dizendo. E nessa tarde, coisas grandes e maravilhosas, Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, graças a Deus. Irmão, que bom. Então, eu quero desde já, falar para os irmãos, mais uma vez, que nós estamos com quatro dias, na nossa igreja de festividade, na cidade de Mauá, na rua Prefeito, doutor Dorival Rezende da Silva, número 835, Baixado da Boa Vista, Mauá, São Paulo, referência à Escola Rebbit, é atrás da Escola Rebbit. Você vai passar, você vai ver a placa grande, e naquela placa tem a minha foto, você já vai ver a igreja, e você não pode perder, nesses quatro dias, essa festividade. São festas de agradecimento a Deus, pelo que Ele tem nos dado, no ano de 2017, todos os anos que nós estamos, que já passamos, para que nós tenhamos aí, um ano de 2018, que está se aproximando, daqui 25 dias, aproximadamente, nós estaremos entrando, num novo ano, mas um novo ano de vitória, um novo ano de bênção, de paz, de alegria, e de felicidade. E é assim que eu quero profetizar, na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de nós entrar na palavra, eu quero dizer para vocês, as pessoas que estarão, já com presença confirmada, nas nossas festividades. Na segunda-feira, na quinta-feira, o pastor João estará abrindo o culto, dando início ao culto, e lendo a palavra da meditação. Isso na quinta-feira, em nome de Jesus, o circo de oração, também participando. E logo mais, a palavra oficial, a palavra do dia, é o preleitor, nosso irmão pastor, Renato Pereira Feitosa, que vai estar louvando a Deus. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, estará vários pastores ali presentes, mas quem estará abrindo o culto, é o nosso pastor, Renato Pereira Feitosa, e quem estará ministrando a palavra de Deus, é o homem de Deus, que Deus usa muito ele na revelação, na palavra, nos dons sobrenatural, que vai ministrar a palavra de Deus, é o pastor José Pedro Nunes, e o circo de oração, também estará louvando a Deus, neste dia, em nome de Jesus Cristo. Já no sábado, é um culto em ação de graça. Por isso que a semana inteira, até o fim do ano, nós estamos sempre agradecendo a Deus, pelo que Deus tem nos dado. No sábado, dia nove, o nosso irmão, Renato, estará abrindo o culto, o nosso missionário, Sérgio Soares, Nascimento, estará lendo a palavra da meditação, a palavra oficial da meditação, o circo de oração Rosa de Sarão, estará louvando a Deus, e eu estarei ministrando, a palavra de Deus, neste dia, em nome de Jesus. E no final do culto, nós estamos, fazendo a unção, do missionário, nós estaremos, levantando a igreja, e orando por ele, aonde ele está recebendo o seu certificado, como missionário, fazendo a obra em todo o Brasil, na cidade de Mauá, no Brasil inteiro, tanto via internet, tanto corpo a corpo, ele vai estar recebendo esse título de ministerial, de missionário, que é o nosso querido e amado Sérgio Soares Nascimento, estará recebendo o seu certificado, do seu missionário, recebendo a sua credencial, também, de missionário, e também, recebendo, uma benção, um presente, um vidro com óleo, de unção, para ele estar fazendo, o trabalho de Deus, por onde ele passar. Então, vai ser uma benção, e no domingo, nós vamos estar, ministrando, a Santa Ceia do Senhor. E no domingo, quem ministrará, a Santa Ceia do Senhor, é o pastor João Auleriano Ferreira, e o circo de oração, está com a sua participação, também, louvando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Estará presente, a cantora Lourdes, a cantora Ana Paula, e também, o presbítero, Toninho, estará conosco, ali, em nome de Jesus. Eu quero agora, amados irmãos, se você sentir, no coração, de estar participando, nos ligando, o meu telefone, é para você ligar, participar, pedir a sua palavra, o louvor, é, 984, 97, 8605, você pode ligar, pedir, colocarei o seu nome, na oração, no livro de oração, estaremos orando, para você, é 011-984-97-8605, e agora, nós vamos, meditar, na palavra de Deus. Eu quero que você, pegue a sua Bíblia, e, eu vou ler, uma palavra, muito coincidíssima, para, todo mundo, e eu quero que você, pegue a sua Bíblia, é, você vai abrir, no livro de Mateus, 28, nós vamos, falar, sobre o íde, de Jesus, você, pega a sua Bíblia, abra, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, 28, 15, até o 20, nós vamos hoje, do 15 ao 20, amém, encontraram, aí na sua casa, ou no mesmo celular, se não tiver a Bíblia, só, vê no celular, diz assim, a palavra de Deus, Mateus, 28, 15, e eles, recebendo, o dinheiro, fizeram, como estavam, instruídos, e foi, divulgado, este dito, entre os judeus, até, ao dia de hoje, e os onze discípulos, partiram, para a Galiléia, para o monte, que Jesus lhe, tinha designado, e quando, viram, ou adoraram, mas, alguns, duvidaram, e chegando-se, Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado, todo o poder, no céu, e na terra, portanto, idem, fazeis discípulos, de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os, a guardar, todas, as coisas, que eu, vós, tenho mandado, e eis, que eu, estou convosco, todos os dias, até a consumação, do mundo, amém, irmãos, eu, me alegro, em poder dizer, ao nosso, telespectadores, que Jesus, é o mesmo, ele não mudou, nessa dispensação, em que nós estamos vivendo, que é a dispensação, da graça, Jesus, ele falou, para os seus discípulos, hoje, eu posso, ter essa liberdade, essa autoridade, também, de Deus, para dizer, para o mundo, inteiro, que é necessário, nós, propagarmos, esse evangelho, de salvação, porque, porque, ele ensinou, a seus discípulos, dizendo, idem, ensinar, a palavra, de Deus, esse evangelho, a toda, nação, ele, não disse, somente, para um estado, para um país, mas, Jesus Cristo, deixou bem claro, tanto, para mim, como, para você, independente, qual é, a sua nacionalidade, qual é, o seu crédito, religioso, Jesus, ele foi, bem, categórico, para com todos, ele disse, olha, idem, ensinai, a toda, a nação, o que, eu quero dizer, para você, nessa noite, nessa tarde, querido, e amado irmão, pode ser dia, pode ser a tarde, pode ser noite, dependendo, do país, que você está, talvez, seja, noite, ou tarde, ou dia, de manhã, período da manhã, mas, o que, eu quero deixar, bem claro, para você, nessa tarde, em nome, de Jesus Cristo, faça, o íde, de Jesus, vai, propague, esse evangelho, de salvação, porque, a Livra Sagrada, fala, que Jesus, veio, e morreu, por mim, e você, na cruz, do calvário, e outras, vezes, eu já, comentei aqui, eu já, disse, para você, eu já, disse, para toda, nação, o que Jesus, disse, naquela época, há dois mil, anos, passado, ele falou, vai, prega o evangelho, ensina, batiza, em nome, do pai, do filho, e do Espírito Santo, mas, tem uma coisa, que tem que fazer, é ouvir, e viver, é ouvir, e guardar, esse evangelho, que nós pregamos, é o evangelho, do reino dos céus, é o evangelho, que nos traz, a paz, nos traz, alegria, nos traz, a felicidade, glórias a Deus, bendito seja o nome, do Senhor, para sempre, seja louvado, irmão, nesse mundo, tereis aflição, nesse mundo, nós passaremos luta, temos dificuldade, sabemos que sim, a situação, não é só, um mar de rosa, não, vem as dificuldades, vem a prova, vem os problemas, mas você, com Jesus, você vai saber, a lidar, e sobressair, da situação, que se encontra, porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e a vida, ninguém, vai ao pai, se não for por mim, Jesus falando aqui, para os seus discípulos, hoje eu falando, para você também, dentro da palavra, a essência da palavra, para os nossos queridos, e amados irmãos, ele foi bem, olha, claro, idem, fazeis discípulos, de todas as nações, batizando-o, em nome do pai, do filho, e do espírito santo, e ensinando-os, a guardar, todas estas coisas, que eu vos, tenho mandado, e eis que eu, estou, convosco, todos os dias, até a consumação, do mundo, amém, Jesus está comigo, e com você, todos os dias, ele não, abandona ninguém, nós, muitas vezes, é que se afastamos, da presença, de Deus, eu quero chamar, sua atenção, nessa tarde, querido, e amado, telespectadores, abra o coração, a Bíblia fala, Jesus dizendo, eis que estou, à porta, ele te chama, ele me chama, ele chama, toda a nação, para ter esse encontro real, com ele, por isso, que ele está, mandando nós ir, ele não está falando, somente, para uma nação, para todas as nações, Jesus, ele não veio, para condenar o mundo, mas sim, para salvar, todo aquele, que está perdido, Jesus não veio, somente, para, para o chão, não, não, ele veio realmente, para os doentes, para os pecadores, ele veio, para te salvar, ele veio, para te abençoar, ele veio, para te dar vida, com abundância, para mim, e para você, é por isso, que ele falou, eu estou, com você, até a consumação, do mundo, ele está, comigo, e com você, por isso, que a palavra, de Deus fala, bem-aventurada, é a nação, que com Deus, é o Senhor, e um povo, que ele escolheu, como sua herança, você pode ver, que o amor de Jesus, por mim, por você, é muito grande, é um amor, ágape, é o amor, verdadeiro, é o amor, que talvez, o homem não tenha, o Jesus, nosso Jesus, o amor dele, foi grande, por nós, ele deu a vida dele, por mim, por você, ele deu a vida dele, por toda a nação, imagine, Deus, o único filho, único, ele deu, e ele, Jesus morreu, na cruz do calvário, por mim, e por você, autrora, irmão, era terrível, eu reconheci, os meus erros, pedi a Deus força, sair da situação caótica, que eu vivia, eu me encontrava, numa situação, de desespero, e eu passei, ter alegria, felicidade, e paz, quando eu fiz, uma aliança, com Deus, porque ele, me escolheu, a mim, primeiro, e depois, eu escolhi, a Cristo, como o único, suficiente, salvador, da minha alma, o próprio Deus, disse, no livro de João, segundo João, segundo João, no evangelho de João, 15 e 5, ele disse, sem mim, nada, podeis fazer, sem Deus, irmão, nós poderemos, até viver, mas fazemos, tudo da nossa maneira, do nosso pensamento, eu não estou, querendo te mudar, quem sou eu, mas a palavra, fala, que sem Jesus, não dá, sem Deus, não dá, ele nos escolheu, primeiro, e ele fala, sem mim, nada, podeis fazer, eu quero te dizer, nessa tarde, faz o ídia, de Jesus, hoje, hoje está fácil, para propagar, esse evangelho, irmão, nas redes sociais, através do facebook, do whatsapp, do instagram, e outros meios, de comunicação, rádio, televisão, está fácil, para propagar, esse evangelho, basta querer, basta ter desejo, no coração, o que ele manda, é para nós, ir e fazer, a vontade dele, e eu quero te dizer, uma coisa, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, ensina, o mundo, jaz do maligno, se nós, não estivesse com Deus, o adversário, já tinha nos engolido, vivo, mas até aqui, nos ajudou o Senhor, e o que Deus quer, é salvar, Jesus disse, pai, perdoa-os, porque eles, não sabem, o que faz, todos aqueles, quantos, o Senhor entregou, na minha mão, jamais, eu lança-lhe fora, a não ser, que eles saiam, mas eu quero, reforçar para você, nessa tarde, eu não sei, como está a situação, que você vive, da sua família, como você está, comece a meditar, na palavra de Deus, comece a clamar, a Deus, em vez de clamar, o seu amigo, ao homem, o homem ajuda, mas tem situações, que só Deus, tem coisa, que só Jesus, o homem, não pode fazer, quando se trata, de espiritual, ainda mais, tem que ser com Deus, tem que ser com Jesus, tem que ser com o Espírito Santo, a Bíblia fala, querido, em nome de Jesus, eu quero deixar, mais um versículo, aqui para você, o que fala a Bíblia, aqui, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, a toda criatura, quem crê, e for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado, estes sinais, seguirão, aos que crerem, em meu nome, expulsarão, os demônios, falarão, novas línguas, pegarão, nas serpentes, e beberão, algumas coisas, mortíferas, e não lhe, fará dano, algum, e porão, as mãos, sobre os enfermos, e curarão, esse privilégio, essa dádiva, de Deus, falando no livro de Marcos, segundo o Evangelho de Marcos, é para mim, e para você, é para nós, a oportunidade, é hoje, é agora, porque amanhã, pertence a Deus, amanhã, nós estaremos, a vivo, pela fé, e esse íde, de Jesus, tem que ser feito, por nós, seja missionário, seja missionária, seja qual for a pessoa, vá propagar, esse Evangelho de Salvação, do Reino do Céu, íde a todo mundo, e pregai a toda criatura, e é isso que eu estou fazendo, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer uma coisa, olha, medite nessa palavra, leia, acompanhe a liturgia da palavra, guarde, anote, marque, e comece a falar com Deus, será que o pastor Paulo, está certo ou está errado, quem vai te responder a Deus, quem vai te responder a Jesus, que vai te responder, o Espírito Santo, ele vai te falar para você, o que eu estou falando, que é verdade, mesmo se um homem, ou outro homem, pregar um outro Evangelho, que não foi esse, que eu estou pregando, aquele que Cristo pregou, aquele que os apóstolos pregaram, que os discípulos pregaram, se pregar um outro, ou mesmo se descer do céu, um anjo, pregando outro Evangelho, que não foi o que Cristo pregou, é um Evangelho, irmãos, não é verdadeiro, é anátimo, é maldito, a Bíblia fala, está lá em Gatas, capítulo 1, versículo 8, essa palavra é de Deus, a Bíblia é inspirada, por Deus, 40 homens foram inspirados, e escreveram, e hoje eu propago para você, esse Evangelho de Salvação, Jesus te ama, eu te amo também, por estar aqui, neste lugar, quem me chamou, foi Jesus, quem chamou o povo, família Sinec, foi Jesus, e aqui nós estamos, para propagar, esse Evangelho de Salvação, do Reino do Céu, para toda a nação, a palavra é para todos, rico, pobre, doutor, juiz, advogado, promotor, político, tudo índio, a palavra de Deus, é universal, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele já se faz presente aqui, amém, deu para entender, obrigado, nós vamos para, um breve intervalo, já estarei voltando, viu, para o encerramento, em nome de Jesus, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço, para a doutora Denise, a psicóloga, sempre está conosco, na igreja também, deve estar assistindo, obrigado, na cidade de Santander, que Deus te abençoe, provavelmente, no sábado, ela estará conosco também, pastor Enio, também da Casa da Benção, provavelmente estará conosco, e muitas outras denominações, estarão lá também, vamos para o intervalo, já estarei voltando, em nome de Jesus. A luta chegou de repente, e te colocou frente a frente, da angústia e da dor, você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou, o vento levou a alegria, e hoje o seu dia a dia, é difícil demais, caído a feira da estrada, pedindo socorro e nada, todos passaram de lado, ninguém te ouve, mas tenha fé, não desfaleça, levante a tua cabeça, que o samaritano do Celta, está vindo aí, Deus prova quem ele ama, está provando você, pelo seu nome ele chama, e depois dessa prova, um troféu tu vai receber, se ele é o goleiro, Deus quebra o vaso velho, e faz um vaso novo, e derrama uma opção. O vento levou a alegria, e hoje o seu dia a dia, é difícil demais, caído a feira da estrada, pedindo socorro e nada, todos passaram de lado, ninguém te ouve, mas tenha fé, não desfaleça, levante a tua cabeça, que o samaritano do Celta, está vindo aí, Deus prova quem ele ama, está provando você, pelo seu nome ele chama, e depois dessa prova, um troféu tu vai receber, Deus quebra o vaso velho, e faz um vaso novo, e derrama uma opção. Deus quebra o vaso velho, e faz um vaso novo, e derrama uma opção. Glórias a Deus, né irmãos, que hino forte, não tem como você resistir, segurar as lágrimas, porque Deus, ele é o oleiro, e nós somos ali, o vaso no barro, eu fico tão feliz, feliz, de poder estar, me expressando, um pouco do que eu entendo, do pouco que eu sei, do pouco que Deus escolheu, para mim, através de um canal de TV web, para todo o Brasil, depois a gente vai ali para o, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem tantos outros meios, a gente poder falar um pouco de Deus, para todas as pessoas, na face da terra, eu sempre tenho comentado, glórias a Deus, aleluia, olha, eu amo todas as pessoas, de um modo especial, eu tenho pregado ali, na cidade, eu tenho pregado ali, para aquele povo, moradores de rua, onde eu estive ali, a gente tem pregado, com amor, com carinho, o meu tratamento, com as pessoas, é todos iguais, eu não faço acepções, de pessoa, não critico, credo religioso, de ninguém, porque cada um, tem o direito de escolher, de ir e voltar, eu vou pela Bíblia, Jesus não fez acepções, de pessoas, conversou com o samaritano, conversou com prostituta, ele aconselhou todo mundo, ele me aconselha, todos os momentos, e por isso, que eu me sinto feliz, então, eu estou aqui, é por amor a você, eu estou aqui, por amor a todos, eu quero só deixar, ainda faltando alguns minutos, daqui a pouco, eu vou orar, passar o endereço, a festividade da igreja, a Bíblia fala, que de dispensações, em dispensações, Deus, ele provou o homem, o homem é provado, de dispensação, em dispensação, na segunda dispensação, da consciência, que foi, 1656 anos, o homem foi provado, na terceira dispensação, do governo humano, 427 anos, o homem também, foi provado, na quarta dispensação, patriarcal, patriarca, 430 anos, nós somos, foram, eles foram provados, na quinta dispensação, da lei, 1430 anos, o homem foi provado, e nessa dispensação, da graça, a sexta dispensação, que já está aí, dois mil, e poucos anos, o homem está sendo, sendo provado também, Deus prova, todo aquele, que ele ama, Deus me prova, e te prova, Deus prova, a todos, e é por isso, que eu estou aqui, provado, por Deus, nós somos, aprovado, nós somos, provados, para ser aprovado, por Deus, e é através, do canal de televisão, que você leva, a palavra de Deus, para o consolo, daqueles, que está passando, momentos de dificuldade, existe, pessoas, irmãos, que, acham, que ele está do bom, aí eu estou bem, e cada um, que se vire, não, se o meu filho, está bem, eu estou bem, se os meus fiéis, estão bem, eu estou bem, se eu estou bem, os meus fiéis, estarão bem, se o meu país, estiver bem, eu também, estou bem, agora, o que eu quero dizer, é uma coisa, para você, para você estar bem, vamos procurar, pedir orientação, a Deus, ele vai nos ajudar, a Bíblia fala, você que está de pé, vigia, para não cair, seis vezes, cairá o homem, na sétima, Deus levantará, mas o que estão de pé, vigia para não cair, porque quando nós, caímos, irmão, para levantar, nós não encontramos amigo, o verdadeiro amigo meu, e amigo seu, chama-se Jesus Cristo, esse, é, o que é, o nosso, verdadeiro amigo, um dia, eu estava, numa situação difícil, fui precisar de um amigo, ele foi bem claro comigo, eu até gostei, da sinceridade dele, ele falou, não Paulo, eu não vou poder te ajudar, que você não tem como, me pagar, então, já descartou as possibilidades, mas no outro dia, Deus me abençoou, e Deus vai te abençoar também, tá bom, amanhã, em nossa igreja, o primeiro dia, dos quatro dias, aonde nós vamos agradecer a Deus, ali na rua, prefeito, doutor Dorival Rezende da Silva, número, 835, Baixada da Boa Vista, Mauá, São Paulo, estamos com um culto ali, de agradecimento a Deus, o culto em ação de graça, é no sábado, mas nós tiramos a semana inteira, não para pedir a Deus, mas sim falar com Deus, através do que Deus fez para nós, no ano 2017, que ainda não terminou, vai terminar, mas já estamos agradecendo a Deus por tudo, e amanhã começa o primeiro dia, homens de Deus estarão ali presentes, pastor Renato, pastor João, estarão ali presente, pastor Pedro, eu estarei junto com vocês também, vários outros pastores estarão também, o nosso missionário, Sérgio Soares Nascimento, vai estar lá sendo, recebendo a unção, o certificado, o óleo ungido, o círculo de oração Rosas de Saron, também estarão presentes, outros pastores, Presbítero Toninho, a cantora Ana Paula, a cantora Lourdes, a cantora Mirim, a nossa, minha netinha, a Yasmin Vitória, está lá também, e nós estaremos ali de mão dada, no mesmo amor, no mesmo cuidado, pregando a palavra do Senhor, quantos minutos faltam, Janaína? Glórias a Deus, graças a Deus, sete minutos, então, irmãos, eu quero você lá, no sábado, olha, olha, é um culto e ação, de graça, nós vamos ter a palavra de Deus, vamos ali, louvar a Deus, e depois nós vamos tomar, um chimarrão, vai ser muito bom, é promessa de Deus, e eu quero você lá, em nome de Jesus, leva um surdo, um cego, um mudo, um aleijado, um desempregado, essas pessoas, que estão indo à beira da faleza, vá lá, porque Deus vai fazer coisas grandes, na minha vida, e na sua vida, eu também quero, mais uma vez, mandar um abraço, lá para a defesa civil, o nosso coordenador, grande amigo, que Deus te abençoe, você e toda a família, e todos que lá estão, o nosso Sérgio Moraes, que Deus te abençoe, querido, grandemente, a sua vida, o nosso missionário, Sérgio também, Soares Nascimento, que Deus te abençoe, está lá conosco, a doutora Denise, psicóloga também, a Deus Ferroviário, as nossas autoridades, da cidade de Mauá, todas as autoridades, que Deus abençoe, grandemente, também vocês, que estamos, junto ali, lutando, para o bem-estar, daquela cidade, Mauá, hoje tem quase, meio milhão, de habitantes, e nós precisamos, que aquela cidade, seja uma cidade, estruturada, uma cidade, abençoada, por Deus, quem administra, é o homem, né, existem os vereadores, existe o prefeito, da cidade, as pessoas, que cuidam, do seu patrimônio, mas, tem aquele, que está administrando, a cidade, que tem que trabalhar, para o povo, com amor, com carinho, e eu creio, que o que está lá, Deus, vai fazer, com que ele, possa estar trabalhando, bem, para a nossa nação, tá bom? Então, desde já, eu agradeço a você, do estado de Alagoas, até uma pessoa, no estado de Alagoas, que é muito meu amigo, o ex, o ex-prefeito, de Jaramaquia, Ataya, que Deus abençoe, Ricardo Parano, Paranho, Dona Cristina, que Deus te abençoe, a Célia Rocha, que foi prefeita, também, ali, da cidade de Arapiraca, grande amiga, de muitos anos, que Deus te abençoe, também, em nome de Jesus Cristo, também, aquele pessoal bom, de São Sebastião, Penedo, Feliz Deserto, Igaci, Estrela de Alagoas, Cacimbinha, Majóis de Dório, que Deus abençoe, Jacaré dos Homens, Pão de Açúcar, Limoeiro de Anadia, São Miguel, que Deus abençoe, Quebrangulo, pastor, é o prefeito Marcelo Lima, grande amigo, lá de Palmeira dos Índios, onde eu estive com aquele povo, ali, Quebrangulo, ele perdeu, na eleição passada, ele perdeu, agora, nessa que veio, que já está completando o ano, ele ganhou, meu grande amigo, prefeito Marcelo Lima, que Deus te abençoe, aí na cidade, o seu Cícero, da Rádio Vitória, de Quebrangulo, onde eu fazia o meu programa lá, evangélico, das 10h à meia-noite, todos os dias, de segunda, a sexta-feira, na Rádio Vitória, com o seu Cícero, em Quebrangulo, foi um sucesso, ali, era uma audiência, fenomenal, graças a Deus, e eu quero abraçar aquele povo lá, de Quebrangulo, meu, muito obrigado, meu carinho, lá o conjunto, Federico Maia, que eu tenho muitos amigos ali, conjunto Federico Maia, um, no início, na entrada de Quebrangulo, e o conjunto, Federico, habitacional Federico Maia, lá em cima, no Jardim do Cruzeiro, que Deus abençoe vocês, lá no Quebrangulo, também, no Peleve Novo, Bananeira, Cajarana, é muita gente, nos assistindo, obrigado, pastor, pastor Dioniso, lá em, meu Deus do céu, Craíbas, que Deus te abençoe, a esposa, o seu filho, José Daniel, que Deus te abençoe, pastor Cristóvão, que Deus te abençoe, em Arapiraca, pastor Lopes, também, que Deus te abençoe, em Arapiraca, pastor Jordânio, aí você, no Brisa, pastor Jordânio, que Deus te abençoe, meu amigão, é tanta gente, aí, bom conselho, Pernambuco, meu Deus do céu, as duas Aline, que Deus te abençoe, também, lá em Rainha Isabel, Pernambuco, meu grande amigo, senhor Antônio de Brás, Carlinho, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, Rua Nova, próximo de, Rainha Isabel, Logradores dos Leões, a família dos Calvalcantes, a família dos Tzá, família Ferreira, minha família, que Deus abençoe, vamos orar, Janaína, vamos pedir para Deus, vamos encerrar o programa, a semana que vem, estarei aqui, mas, antes de orar, eu quero dizer para os irmãos, depois do dia 20, eu vou tirar umas férias, eu não estou saindo daqui, não, eu vou tirar umas férias, porque eu vou fazer missão, vou viajar, pelo Brasil afora, eu vou até, é, Jesus, como é que é? Bom Jesus do Piauí, estarei indo, para lá, vou para São Raimundo, Nonato, depois Bahia, Campo Alegre de Lourdes, depois eu vou até Remanso, depois Juazeiro, depois Pernambuco, que é Petrolina, eu vou para Petrolina, depois eu volto, vou até Paulo Afonso, depois de Paulo Afonso, eu vou para Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Doi Riacho, Cacimbinha, Estrela, Canafístula, Palmeira dos Índios, Igaci e Arapiraca, depois eu volto para Bahia, Poções, e depois eu venho embora, muitas pessoas perguntam para mim, como o senhor anda tanto assim, o senhor deve ser rico, eu sou, um dos homens também, rico no Brasil, porque eu tenho Deus, dentro do meu coração, sou privilegiado, porque eu não pago mais passagem, então eu posso viajar, dentro do meu país, para onde quiser, que Deus mandar, sem gastar um cruzeiro do bolso, Deus tem me abençoado, e vai chegar o tempo, dele te abençoar também, como ministro da palavra de Deus, faz muitos anos, que eu não pago condução, então eu estarei fazendo, essas viagens, mas em janeiro, na primeira quarta-feira de janeiro, eu já estarei aqui, novamente, pregando a palavra de Deus, vamos orar, pedir a Deus, que nos guie, e abençoe a todos, Santo Deus, maravilhoso, e eterno Pai, grato sou, e graça te dou Pai, por poderes Senhor, meu Deus, está aqui nesse canal, de televisão web, TV Sinec, com esta família Sinec, abençoa o nosso, telespectadores, a minha família, a família de cada um, me guarda Pai, me livra Senhor, da mão do homem sanguinário, eu sei o comum, do jazdo maligno, mas nós somos guiados, pelo Espírito Santo, o Senhor me trouxe em paz, vai me levar em paz, os que ficam em paz, e que Deus possa cuidar de nós Pai, e livrar do tentador e da tentação, e é em nome de Jesus Cristo, que eu entrego este programa, nas mãos de Deus, só Deus resgata Israel, que Deus possa através do homem, levantar as mensagens, salvar o mundo, porque nem tudo está perdido, Jesus prometeu Pai, de salvar a todos, e é em nome de Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo, e o poder de Deus, que eu profetizo, na sua vida, na minha vida, na vida do Brasil, do mundo, a paz, a alegria, e a felicidade, em nome de Jesus, meu muito obrigado, que Deus te abençoe, tchau, fico com Deus, eu vou com Ele, e até a próxima semana, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. e até a próxima semana,